Bom dia pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz que eu vou ensinar pra vocês aí ó a como cultivar um pezinho de mamão em vaso, é isso mesmo, em apenas 20 litros você vai ter um pezinho de mamão em vaso aí depois de 7 meses vai começar a produzir. Ah Márcio, tem que ser da variedade Anã? Não tem que ser da variedade Anã, porque eu vou ensinar pra você algumas técnicas que não vão deixar o seu pezinho de mamão crescer demais e ele vai ficar pequenininho aqui. A única recomendação que eu dou pra vocês é que você consiga aí uma variedade que seja hemafrodita, como papaya por exemplo pois assim você vai ter mamões maiores, ok? Então pessoal, desde já eu peço pra você deixar o like, pois você é muito importante e deixando o like você diz pra mim Ah Márcio, eu gostei desse tipo de assunto, isso me faz continuar a fazer vídeos sobre esse assunto aí pra vocês e não se esqueça aí de se inscrever pra fazer parte dessa família maravilhosa do Cantinho de Casa e acionar o sininho pra sempre receber as novidades. Então chega de enrolação e vamos pro conteúdo, pessoal! Agora eu vou ensinar pra vocês a melhor forma de plantar a molda em vaso. Como vocês podem ver, aqui eu tenho um vaso de 20 litros com os furos no fundo dele eu vou tampar o fundo dele com um material filtrante pode ser aí um pano velho, filtro de café, a escolha de vocês no fundo eu vou colocar algum material pra ajudar a drenagem pode ser argila expandida, brita, caco de telha, cascalho, vou usar aqui argila expandida agora eu vou colocar um material filtrante em cima dessa camada aqui esse material vai ajudar a impedir a perda de nutrientes da planta devido à rega como o mamão gosta de uma terra rica em nutrientes aqui eu vou colocar uma terra na proporção de duas partes de terra com esterco curtido pra uma parte de areia grossa, essa de construção mesmo vou colocar três dedos no fundo do vaso e o mamão gosta muito de água também, ok pessoal? lembrando que o bom é que o pH da terra não seja nem alcalino demais, nem ácido demais em torno de 8 a 4 de 8 a 4 pH da terra vou colocar aqui três dedos de terra como aqui tá chovendo bastante aqui em Belo Horizonte a terra tá meio molhada depois você pode colocar um adubo do seu que você goste aí tá? eu vou deixar aqui no card em cima do vídeo a indicação de um adubo ótimo, rico em macro e micronutrientes vocês podem usar o adubo que vocês quiserem vou colocar mais um pouquinho de terra o mamão você pode deixar ele no sol ele gosta bastante de sol pode ser sol pleno e você pode deixar ele em torno de seis a oito horas aí sol pleno agora que eu coloquei o torrão eu vou completar as laterais com terra quando chegar na metade do torrão aí você já pode colocar o adubo novamente pode ser NPK 10, 10, 10 14, 14, 14 ou então esse adubo aqui que eu estou usando também não tem problema e agora eu vou colocar outra camada de terra agora que eu já completei o vaso com terra é muito importante você apertar bastante a terra pra abraçar a terra do torrão e tudo se tornar uma terra só com o tempo então aqui eu vou apertar bastante mesmo pode colocar o peso do seu corpo aí a terra está bem molhada você pode ver aqui foi mais fácil ainda compactar pra terminar aqui só a parte de colocar a muda eu vou cobrir com material aqui pra preservar a umidade do vaso você pode usar algum material morto aí casca de árvore eu estou usando esse material aqui e agora eu vou ensinar pra vocês a dica pra não deixar o seu mamão crescer demais e você ter esse saudável aí pequeno no processo normal aqui eu iria irrigar molhar com água mas como vocês viram a terra está muito encharcada encharcada então não vou molhar como eu falei pra vocês pra você controlar o tamanho da muda e ela não crescer demais o que você vai ter que fazer? você vai ter que sempre ir cortando o ramo do crescimento dela aqui então o que vai acontecer? ela vai desenvolver engrossar o tronco dela vai engrossar o tronco dela e com o tempo ela vai surgir essas flores e frutos no tronco dela sem crescer a copa tão alto igual geralmente ela cresce beleza? olha aí pra vocês verem pessoal após 6 meses de plantado após 7 meses de plantado perdão olha a quantidade de flores pessoal olha a quantidade de flores como eu falei pra vocês aí ó um vasinho apenas de 20 litros tá vendo? olha só que incrível pessoal e tá bem grandinho esse mamãozinho aqui já né olha só a quantidade de flores e aí meus queridos espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa o like se você gostou se não gostou deslike sem problema aquele abração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau